Aí pessoal, aqui nós temos três carneiros hidráulicos, carneiro hidráulico de três colegadas, de martelo, né, trabalhando. Vou dar uma ajeitada na tabunha aqui para ele trabalhar bem afogado. E esse aqui foi instalado hoje, ó, bem bacana, novinho, três colegadas. E ali nós temos o quatro colegadas de martelo trabalhando, que está escondidinho ali dentro do tambor, ali para a batida dele não comer o barranco lá. E lá está a barragem, lá que alimenta tudo. Olha, muito bom, ó. Vamos lá na barragem lá, para vocês verem como é que é. Vou dar um pause aqui só para vocês verem a barragem. Então aqui pessoal, está o quatro polegadas, trabalhando aqui debaixo. E lá está a barragem, lá, para vocês verem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.